Fala gurizada, bem vindos a mais um Café na Fazenda, bom dia a todos, vamos voltando aqui com mais um episódio de Sardew Valley, vamos lá, já tem uma caixinha aqui para nós, querido brabu, amanhã será, amanhã todos nós estaremos juntos na dança da flor, você pode encontrar, se você conseguir encontrar uma parceira, você pode também querer participar, nossa mano, ele li tudo errado, vamos lá, se você conseguir encontrar parceira, você deve realmente participar da dança, ah tá, chegue de 9 às 2 se você estiver interessado, Major Livis, beleza, ok Major, vamos ao recuo do dia que a gente tem o que a gente vai fazer é regar as planças, vamos lá, se você me engano todos aqui são caule e flor, a gente tem aquela parada da jude, para entregar né, que ela sai de quest dela, daqui a pouco está acabando a água, gasta bastante energia, hein, deixa eu pegar mais água aqui, O legal é que a gente já tá com muita coisa cultivada aqui, né, mano? O filme me deixa bastante feliz. Não é só sem nada, já tá cultivando assim, é legal. Vamos aqui. Nossa energia também vai toda embora, né? É só cultivar, né, gente? Já é no terceiro dia aqui da primavera. Ah, mais água. Vamos lá. Mas achei muito produtivo o último episódio que a gente conseguiu pescar pra caramba. Achei legal isso. Hum, galinheta. Ok. Ok. Hum, eu não sei exatamente o que fazer. Peraí. Vamos. Ainda não sei como é que eu uso as suas botas, né? Ainda não sei como é que eu uso as suas botas, né? Eu aprendi a usá-las, tá? Cadê? Vou pegar aqui o nosso... Cadê a nossa pá? Tá aqui. Eu vou plantar mais 10. Eita, fiz merda. Nossa, mano, eu sou bem burro, hein? Aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais sementes. Eu tenho sementes aqui? Não, além dessas aqui. Eu quero fazer na realidade. Ah, não tenho fertilizantes. Tudo bem. Se não tem, eu não tenho. Então, deixa eu fazer só mais uma aqui. Agora a gente rega. Esse sol aqui parece bem seco, né? Legal. Agora vamos aqui. Guardar isto. Vamos ver se a gente consegue pescar mais. Eu gostei de pescar no último episódio, hein? E nos deuses... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu preciso de uma barra de ouro, mano. Eu tenho... Cooper eu tenho. Vou até pegar aqui. Eu tenho madeira? Não. Vamos pegar a nossa machada aqui, porque eu preciso de... Quantos de madeira para fazer ali aquela... Quarenta. É, no caminho que a gente for... Mostra que já vai dropar bastante. Cadê? Dezoito. Eu vou dropar uns quinze, dez, por aí. Doze, doze. Doze ou quatorze. Trinta e dois. Trinta e dois. Ah, eu não consigo ver ali. Então vamos catar isto daqui do quatorze de quarenta só. Vem. Aí agora eu faço este recipiente aqui, ó. E vamos lá botar na árvore. Legal, agora vamos descer. Ah, mas eu tenho que limpar isto aqui para poder pegar mais peixe, né, mano? Tá vacilando, meu irmão? Tá vacilando, meu irmão. Vamos lá. Um barro eu guardo no outro. Machado, espada. Esse. Eu levo um desse. Esse aqui. Tá. A gente precisa pescar mais. Porque pescar deu bastante dinheiro. Eu curti. Deu um XPzinho legal. Deu um XPzinho legal. Deixa eu pegar um aqui. Quem tá aqui? Olá, vizinho. Nós dois. Vendo fora da cidade. O que será que isso significa, hein? Ou será que isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Esse aqui eu vou pescar. Bom, a varinha já foi mais longe, hein? Eu ganhei proficiência de mais uma pescaria. Ah. Vamos esperar um pouquinho. Talvez não seja um ótimo lugar para pescar, né? Talvez, maybe. Opa. É porque eu pensava, eu puxei porque eu tive a impressão que a gente ouviu alguma coisa. Pô, não. Bom, vamos lá. Vamos lá. Basta o de peixe nessa água, né, mano? Né? Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos ver. Tudo bem. Esse aqui a gente come. Não, é pra lá, né, irmão? Vamos esperar tranquilamente. Vamos ver, vamos ver. Ajuda aí, meu. 4,50, vai já para ter pego mais peixe, hein? Olha que peixinho malandro. Esse peixinho é difícil, mano. O que é que eu estou cansado de comer mais uma barrinha? Aê. Novo recorde. Fala que eu estou cansado de comer mais uma barrinha. Depois de pescar o próximo, sabe que o mundo que pesca o primeiro? Eu estou cansado de comer mais uma barrinha. Ai, vacilei. Fiquei falando aqui. Vamos lá, vamos lá. Beleza que é aí, peixinho. Aê, aê, perfeito. Uh, sunfish. Deixa eu comer mais um aqui que ele está cansado. Não, pô, vira pra cá. Pô, estamos pescando bem, cara. Olha que peixinho vagabundo. Aê, 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 aê. Outro sunfish. Eu estamos com 3 aqui. Depois eu pego mais ou menos a manha. Isso não é tão fácil não, velho. Perfeito, ó. Mais um brim. Estamos com 4 peixes já. Nice. A gente vai ganhar mais um de proficiência aqui na nossa pescaria, hein. Beleza, 6,50 ainda não está tão tarde. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aconteceu alguma coisa ali que eu não sei o que é. Uh. Abriu um baú, mano. Hum, uma geódia, tá. Legal. Bom, já estou cansado. Então, essa aqui tem que ser a última, né? A última. Um, dois, três, quatro, cinco peixes já. Caramba. Estamos muito pesqueiros, velho. Praticamente um navio de pesca. Barbudo, o navio de pesca. Nossa senhora, mais um perfeito. Legal. Tem alguma coisinha aqui para a gente comer, hein. Mas está bom. Foi produtivo, foi produtivo. Nós fizemos aquela paradinha na tipo de seringueira, que eu não sei o que ela vai colher da árvore. Se é algum tipo de borracha, tipo seringueira, ou se é um tipo de leite, alguma coisa assim. Bichinho chegou em casa tarde, né, velho? Hum, estou de olho em você, menino. A gente está pensando o quê? Beleza. Vamos botar aqui nossos peixinhos para vender. Bota o CD velho aqui. A gente pega a nossa barra aqui. Faltou esse Sunfish, só. Aqui a gente vem, bota aqui. Tenho quatro Geodes, beleza. E vamos dormir. Legal. Vamos ver aqui. 280 de peixe. Legal. Vamos ver se a gente teve algum... Não, aparentemente não. Vamos dar uma olhada aqui na galinheta. Espera aí. Já volto aí, galinheta. Fica tranquilinho aí. Só preciso olhar uma coisa aqui. Não, leidão. Por que será que a galinha está parecida um mal-humorada? Eu já posso usar semente, né? Então, vamos pegar essa semente que nós temos aqui. Eu achei que a gente tinha semente. Ah não, eu já usei. Não dá para fazer mais? Ah, legal. Ah, esse aqui a gente guarda o restante. Beleza. Vamos lá. Então, eu tenho dez. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pegar nossa aguinha aqui. Legal. Ah, precisa de mais água. Beleza. Mano, será que eu tenho curtido mais pescado que minerar? Pescar é muito daorinha, velho. Cara, o nosso cultivo aqui está bonito, hein? Ah, hoje é um festival. Caramba. Vamos lá. Tem que ser rápido aqui. Nada, gente. Tô tentando ir o mais rápido que eu posso, mas tá foda. Vamos lá para mais um festival de dança. Mais água, velho. Dez horas já. Vamos que vamos. Será que a caneta está mal-humorada, hein? Beleza. Vamos lá. E aí, meu filho? Tudo bem? Chegando um pouquinho só atrasado. Não muito. A nossa, os voos de dança é... Para baixo. Vamos lá. E aí, meu filho? Beleza, vamos trocar ideia com ela aqui Ai, estou cansada Não tem nada disso não Eu gostaria que o Pierre Gostasse pouco do tempo dele com a família Você vai dançar hoje, Brabo? Vamos falar aqui com a Robin Ah, esse cheiro é tão doce O cheiro com todas essas flores Ah, não, não, obrigado Ah, eu sou luz lenteada, mas não E essa aqui Eu sou presidenta dos movimentos de dança, preciso de ser perfeito Ah, não O amor está no ar e ainda sou solteira Caramba Vamos falar com a Abigail Eu realmente odeio dançar na frente de todo mundo É tão embaraçoso Ah, isso ele é exagerado, mas eu realmente tenho que dizer não, obrigado Desculpa, quer dizer Tá bom, então Então provavelmente eu vou ter que conversar com o prefeito aqui Para ele começar a dança dele, ele está aqui É Que bosta, hein Friendzone É Que bosta, hein Que bosta, hein Que bosta, hein Ok. Foi divertido, tempo de ir para casa. Hora de ir para casa na realidade, né? Vamos ver a nossa galinheta, 10 horas da noite. Você está indo estressada a galinheta? Fala para mim. Tá bom. Então vamos para casa. É. Triste. Friendzone, mas triste. Bom, galera. Tudo isso aí. Se esse gameplay vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram e a gente volta aqui no próximo episódio de Stardew Valley. Até. Até amanhã.